E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar um pouquinho do treinamento que nós estamos fazendo com a Brisa, que é um Spitz alemão, e paralelo ao treinamento da Brisa, nós estamos condicionando o Jorel, que é um Shih Tzu, que está fazendo um trabalho de socialização, porque ele está começando a dar um trabalho ali na rua, então a gente está fazendo com que ele fique no ambiente, não interaja com os outros cães e respeite o limite da guia, o limite do outro cão, sem buscar interação, sem buscar dominância. Tá bom? Espero que vocês gostem, tiver alguma dúvida, só botar nos comentários, ou então chamar a gente no direct do Instagram ou no WhatsApp, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Um abraço! Aqui nós vamos conduzir a Brisa na guia unificada, levá-la até o tabladinho, o tablado do meio, deixar no comando fica, soltar a guia dando conforto, né? E também manter o Jorel, que está à esquerda do vídeo, no comando fica, também com a guia solta, condicionando assim o dog controlado, entendendo qual é a proposta do treinamento. Nesse momento nós estamos treinando o comando fica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nesse trecho do vídeo O Matheus O Adestrador Matheus O Adestrador Matheus está treinando o Jorel Dando passeio Para ele manter um passeio confortável ao lado, sem puxar A gente está começando a mecanizar isso Coloca na referência Dá o comando de fica Alivia a guia, solta a guia E repete o movimento Alivia a guia, solta 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 a guia